Em continuação aos estudos dos hinos, especificamente com a mão esquerda, estudo das vozes do tenor e do baixo, nós vamos, nesse vídeo, examinar o hino 278. Nós já vimos que cada voz possui a sua melodia própria. A voz do tenor possui uma sequência de sons, que é a melodia do tenor, cujos sons devem ser executados ligadamente para formar o sentido de frase, o sentido de melodia, cuja interrupção de sons só se dará nas vírgulas, nas respirações, e eventual pausa, ou eventual resposta, ou eventual hipótese em que nós vamos repetir um tenor. Que hipóteses estas que nós vamos tratar especificamente em outros vídeos. Muito bem, eu disse para vocês, dei uma sugestão já nos dois vídeos anteriores, que para efeitos didáticos, vamos adotar o nosso hinário de estudo. E para nós identificarmos com bastante segurança a linha melódica de cada voz, nós vamos colorir cada voz de uma cor. Então, nós combinamos, eu estou colorindo junto com você, o meu tenor de azul. Então, nós vamos agora cantar o tenor do hino 278, analisar o tenor, e eu vou ligar cada nota do tenor de cor azul, para eu identificar precisamente essas notinhas do tenor. Para no momento de eu executar o hino, eu não ter dúvida de que tenor nota tal, tem que ligar com tenor nota tal. Então, vamos começar a análise. Nós vamos começar com o tenor sol. Este sol vai ligar com o próximo sol. Aí você me pergunta, por que então a nota veio repetida? Olha, eu te digo que não veio a ligadura, a ligadura de valor, por questão de opção de escrita. No inário, os irmãos preferiram não trazer as ligaduras para não tumultuar a partitura. visualmente, não ficar carregado, se não teríamos N ligaduras de valor, sem necessidade, porque nós já convencionamos, desde o inário 4, que notas iguais no tenor e no baixo não se repete. Nós vamos manter as notas ligadas. Então, aqui nós ligamos, tá bom? Esse tenor sol liga com o próximo sol, que liga com o próximo sol, que liga com o si. Pronto. Então, eu tive o tenor sol, si, ligadinho entre si. Agora, temos uma respiração. Pronto. Corte de som. Agora, si, que vai ligar com o ré, e este rézinho, que vai permanecer ligado com o próximo ré. Após, temos uma vírgula, um corte. Então, o corte é realmente corte de som. A vírgula, eu não coloco ligadura nessa nota. Continuando, eu terei sol, que vai ligar com o sol, e que vai ligar com o próximo sol. Depois, temos uma vírgula, que tem corte de som, então, eu não boto a ligadura. Continuando. Percebeu que o fá tenor vai ligar com o ré, e o tenor ré vai ligar com o dó, e o tenor dó vai ligar com o si. Percebeu? As notas do tenor, a melodia do tenor, a sequência de notas que eu vou executar ligadamente. Depois, nós temos uma vírgula, corte de som. Depois da vírgula, um sol, que vai ligar com o próximo sol, e vai ligar com o próximo sol. Depois, temos uma respiração, a respiração é corte de som. Depois da respiração, lá, que vai ligar com o rézinho, e esse rézinho vai manter ligado com o próximo ré, e liga com o próximo ré. Tá certo? Respiração, corte. Depois, nós temos o sol, que vai ligar com o sol. E aí, vem a respiração. Depois da respiração, nós temos sol, que vai ligar com o si, que vai ligar com o ré, que liga com o dó, e que liga com o si. Vamos cantar a voz do tenor? Vamos lá? Identificar a melodia do tenor? Respira. 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 Olha que linha bonita. Respira. 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 E o interessante é conhecer a melodia. Não só fazer a ligadura de nota por nota, mas conhecer, ouvir, sentir. Porque música é isso, é arte, é você sentir. Principalmente quem toca, tem que sentir o que está tocando. Agora vamos analisar a voz do baixo. Eu estou pintando o meu baixo de cor verde. Você pode pintar da cor que você escolheu. O interessante é que seja uma cor para todos os hinos. Depois, no estudo do hinário, nós vamos acrescentar vários outros aspectos. Para cada aspecto, nós vamos usar uma cor diferente. E é interessante você ter a sua cor, porque nós temos a percepção visual. Lembra, nas primeiras aulas, quando nós estudamos os órgãos sensitivos, o sistema sensorial e como ele se aplica nos nossos estudos? Nós temos a percepção visual. E a percepção visual é uma fotografia que você faz da partitura aqui no seu cérebro. Então, vai ser interessantíssimo você ter o seu hinário. Sempre tenor é de uma cor. Você vai identificar. Bater um olho no seu hinário. Aliás, aquela fotografia da sua partitura vai ficar na sua cabeça, vai ficar no seu cérebro, na sua memória. E você já vai saber, ah, aquele hino, a cor tal, no caso do meu hinário, a cor azul fez isso, fez isso, fez isso. Então, é importante a gente adotar uma cor e utilizar aquela para todos os hinos, tá bom? Então, o meu baixo, o meu é cor verde. Então, nós vamos agora pintar os baixos. Olha, começamos, tá vendo a haste para baixo aqui, ó? Então, o baixo, o sol, que vai ligar com o sol, que vai ligar com o sol. Percebeu? Um sol mínima aqui, o baixo, pronto. Aí, nós temos uma respiração. Corte de som. Aí, eu não boto ligadura, né? Continuando. Mi, ré. Viu que o mi liga com o ré? E esse ré liga com o sol. Sol, mi, ré, sol. Muito bem. Respiração. Aí, começa esse sol grave aqui, ó. Sol. Que vai ligar com o próximo sol. Que vai ligar com o si. Aí, faz uma respiração. Agora, ré, sol. Ó, percebeu esse rézinho que vai ligar com o sol? E depois, o sol que liga com o fá, bequadro. Olha que interessante. Sobre, em cima do fá, bequadro, nós temos uma vírgula. Vírgula, significa que o fá, o baixo, não respira. Essa vírgula, se fosse para o baixo respirar, a vírgula estaria depois do fá. Vamos analisar as vírgulas anteriores? Olha essa primeira aqui, ó. O baixo e o tenor respiraram. Mas, olha a posição da vírgula na partitura. Você percebeu que a vírgula está depois da nota? Vamos enxergar a vírgula como se fosse uma pausinha, tá bom? Vírgula, para nós, significa pausa. Então, olha, nós fizemos a pausinha depois da nota. Perfeito. Então, todo mundo respirou. Aqui também, ó. A vírgula estava depois da nota. Todo mundo respirou. Aqui também, a vírgula depois da nota. Todo mundo respirou. Agora aqui, como que está essa vírgula? Você percebeu que a vírgula está em cima do fá? Se fosse para o baixo respirar, a vírgula teria que estar depois do fá. Ela teria que ser escrita após o fá. Como a vírgula está em cima do fá? Lembra que eu falei para você? Vamos enxergar a vírgula como pausa? Significa que a pausinha, a vírgula é só para o tenor. O baixo aqui não respira. Lembra que nós estamos falando que cada voz tem a sua melodia própria? Muitas vezes, a melodia de uma voz não vai coincidir com o mesmo ritmo da melodia da outra voz. Com o mesmo desenho da melodia da outra voz. E é o caso aqui. Nós temos um baixo que vai fazer uma ponte entre uma frase e outra. Todas as demais vozes estão respirando, mas o baixo não. O baixo vai fazer uma ponte entre uma frase e outra. Então, esse fazinho aqui vai ligar, vai ligar, ligar com o mi, tá bom? O baixo aqui não respira, tá? Esse tipo de respiração nós vamos estudar depois, vai ser objeto de nossos estudos em vários hinos. Nós vamos examinar esse tipo de respiração pelo inário todo. Mas agora, como o nosso objetivo é o início do estudo da mão esquerda, tenor e baixo, e apareceu esse tipo de respiração, eu não poderia deixar de te explicar como é que você vai fazer. Mas não se preocupe que esta respiração nós vamos trabalhar especificamente, porque ela é muito recorrente. Acontece com muita frequência, tem hinos, pra você ter uma ideia, que o tenor e o baixo tocam o hino quase que completo, sem respirar. A respiração fica só por conta da mão direita. Ora só com soprano, ora com soprano e com tralto, mas o tenor e baixo toca o hino quase todo, sem respirar. Depois nós vamos ver, eu posso te dar o exemplo, mas já só pra você analisar a partitura, você pode ir lá no hino 37. É um exemplo de que a gente tem respiração, quase que o hino todo, respiração só na mão direita, às vezes só do soprano, tá bom? Então vamos continuar a análise aqui do nosso baixo. Então olha só, depois do fazenda é quadro, que vai ligar com o mi, o mi vai ligar com o dó, o dó vai ligar com o sol, este sol liga com o outro sol, aí fazemos uma respiração. Corte. Depois iniciamos a frase no ré, este rézinho vai ligar com o fá, este fá liga com o baixo sol, percebeu que nós estamos unindo todas, ligando todas as vozes do baixo. E aí temos uma respiração, corte de som. Continuando, sol, que vai ligar com o lá, que vai ligar com o si e que liga com o dó, e por sua vez liga com o sol. Daí temos uma respiração. Agora nós temos o ré, que vai ligar com o sol. Pronto, nós já fizemos a ligadura de todas as notinhas do baixo. Agora nós precisamos tocar para identificar, olha, conhecer, sentir a melodia do baixo. Então vamos lá? Respira. 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 Só fome Percebeu que não respira? Vamos fazer novamente esse sistema? Pra você ver como que acontece, como esse baixo aí é grandioso, ele é majestoso, ligando uma frase com outra, enquanto as outras vozes respiram, ele vai ligar, tá bom? Então, ó, no início do segundo sistema. Ré, sol, fa, mi, dom, sol, respira. Ré, sol, fa, sol, respira. Ré, sol, ra, si, dó, ó, sol, respira. Ré, sol, ra, si, dó, ó, sol, respira. Muito bem, sentimos cada voz. Agora vamos tocar as duas vozes? Nós temos que ter o capricho de sentir ainda a voz do tenor, a voz do baixo, cada notinha ligando a próxima e sentir o conjunto tenor e baixo como se fosse uma pecinha só, executadas juntinhas. Então, vamos lá? As duas agora. Essa nota é tenor, viu? A haste pra cima e é baixo, haste pra baixo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Agora, o baixo é uma mínima, não é? Viu que a haste pra baixo é uma mínima, quer dizer, ela vale seis movimentos, o compasso todo. E o tenor? Nós temos o tenor sol, que vale três movimentos, e depois o tenor si, no quarto movimento. Então, no quarto movimento, eu toco o si no tenor e mantenho o sol no baixo. Quatro, cinco, seis. Agora aqui eu tenho uma vírgula curta. Como que eu faço respiração curta? É pequenininho, mas é muito precisa. Bem juntinho. Tira tudo juntinho e entra na frase tudo juntinho. Então, ó. Um, mi e si. Percebeu? Ó, mi no baixo, com dedinho quatro, olha aqui, ó. E si no tenor, com dois. Agora, o baixo, mi liga com ré, baixo, mi liga com ré, e o tenor si liga com o tenor ré. Ó, tudo juntinho. Eu não posso desligar, eu não posso fazer isso aqui, ó. Mi, si. Agora, vou desligar o baixo. Ouve, ouve o desligamento do baixo. Percebeu? Desligando o baixo. Não posso. Agora, vou desligar o tenor. Viu? Não posso. Eu tenho que ligar tanto o baixo quanto o tenor. Eu estou insistindo dessa forma com você, tocando de uma forma, tocando de outra. Errado. As possibilidades dos erros e depois tocando certo é justamente pra trabalhar o nosso ouvido. Porque música é sentir, é arte. E nós precisamos trabalhar essa sensibilidade. Então, vamos lá? Então, ó. Mi, si. Aqui neste compasso. Agora, ligadinho. Tanto o baixo, mi, liga com ré, quanto o tenor, si, liga com o tenor ré. Agora, o tenor permanece ré. Mantenha o tenorzinho preso no ré. Aqui, ó. E o baixo ré vai passar para sol. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ligar este ré com o sol, ó. Somente levantei esse ré do baixo quando o sol já tinha tocado. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Ré, ré. Agora, viu que eu cortei o baixo? Não posso. Eu estou no ré, ré. Segura esse ré, ré. Baixo ré vai ligar com baixo sol. Percebeu? Respira as duas mãos. Agora, sol, sol. E vamos manter o tenor. Não repete. Liga. Não repete. Ó. Pra que ficar fazendo isso? Dando soquinho na música, no hino. Você acha que vai ficar bonito executar assim? Que isso? Hino não é assim. Hino é pra ser executado o mais ligadinho possível. Então, olha. Mantenha essa nota presa. Não repete, tá bom? E depois, esse baixo sol vai passar para... Olha, si, na última nota do primeiro sistema, eu tenho que ligar o baixo sol com o baixo si. Não posso, de jeito nenhum, desligar. Não posso fazer isso aqui, ó. Percebeu que eu desliguei o baixo? Ó. Tirei o sol pra tocar o si? De jeito nenhum. Segura o sol até o si do baixo tocar. Entendido? Agora, respira. Tira as duas. Agora, ré, fá. Ó. Ré no baixo e fá sustenido no tenor. Esse baixo ré vai se manter o compasso todo preso. Prende o rézinho. Prende o baixo. E o tenor fá vai ligar com o ré e vai ligar com o dó e vai ligar com o si. Viu aqui a passagem, o tenor? Ó. Esse si do tenor vai tocar juntinho com o sol no baixo. Sol e si juntinhos, ó. Percebeu? Vamos de novo esse compasso. Ó. Ré, fá. O baixo ré preso. Agora, nós vamos ligar o tenor. Fá liga com o ré. O ré liga com o dó. Esse dó liga com o si. Olha, a passaginha. E nós vamos tocar sol e si juntos. Ó. Viu como que a gente fez o dedilhado? Ó. Fá com dois, com três. O ré com um. O dózinho com o dedo dois. E o si com o dedo um. Pra ligar. Agora, segura. Esse si do tenor é uma mínima pontuada. Vale seis movimentos. Agora, eu toco o baixo Fá. Prende o si do tenor e toco o baixo Fá. Lá no sexto movimento, eu vou ter a vírgula do tenor. Olha aqui, ó. Apenas o si, apenas o tenor vai respirar. Tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu tiro o tenor pra respirar. Mas, o baixo vai manter ligadíssimo. E aí, olha que interessante. O Inário tá pedindo. Dedinho três no mi. Olha. Sol com um e três no mi. Olha a passagem. Você tava tocando Fá com quatro. E agora, olha aqui, ó. Fá com quatro e agora mi com três. Aí, você me fala. Esse tipo de passagem existe? Se você estiver tocando uma notinha individual, como a gente toca as escalas, se for uma notinha só, individual, esse tipo de passagem não existe. Ó, dedo quatro, depois dedo três. Não existe. Mas, tocando duplas, a regra de dedilhada é diferente. Então, pra tocar as duplas aqui, tenor e baixo, eu posso fazer esse tipo de passagem. Tá bom? Então, eu estou no Fá com o dedo quatro. Aí, eu faço essa passagem aqui, ó. Segura o Fá até o mi, sol, tocar. Juntinho, ó. Percebeu? Agora, o tenor sol mantém. E o tenor, o baixo mi, passa para o dó. Agora, o baixo dó vira, baixo sol. Este tenor vai virar tenor e baixo. Uma notinha só. Agora, respira. Ré no baixo e lá no tenor. Ó, juntinhos. O baixo ré permanece. E o tenor passa para Ré. Agora, o tenor ré permanece. Olha, o dedão permanece preso. E o baixo ré vai passar para Fá. Ó, Fá sustenido. Olha aqui, ó. Depois, o baixo Fá vai passar para Sol. Ó, esse Fá vai ligar com Sol. Percebeu tudo ligadinho? Não podemos desligar. Eu vou tocar desligado para você sentir. Vou começar aqui, ó. No segundo sistema, último compasso. Olha aqui, ó. Eu vou desligar o tenor. Percebeu? Olha. Não posso desligar o tenor. Ligadinho. Agora, eu vou desligar o baixo. Eu estou tocando Ré, Ré. Eu tenho que tocar Fá. Aqui, ó. Eu vou desligar para você ver como que dói no ouvido. Ó. Depois, eu vou desligar de novo para o Sol. Errado. Agora, olha o certo. Começando aqui, ó. O último compasso do segundo sistema. Olha, tudo ligadinho agora no baixo. Viu a voz do baixo? Ré, Fá, Sol. Ligadinho. Né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira. Agora, só o Sol. Este Sol do tenor vale o compasso todo. Vai ficar preso. E o baixo é que vai estar movimentando. Então, vamos ligar do Sol para o Lá. Vamos ligar do Lá para o Si. Vamos ligar do Si para o Dó. E depois do Dó para o Sol. Vou fazer desligado para você ouvir. Ó. Olha o seu ouvido. Coloca ele sensível para distinguir o que é o certo e o que é o errado. Viu? Viu? Agora, vamos tocar ligadinho, como é o correto. Percebeu a diferença? Aí, respira, tira todas juntinhas e toca tudo juntinho. Temos um baixo que vai ficar preso, o compasso todo, seis movimentos, mas o tenor vai se movimentar. O Sol liga com o Si, o Si liga com o Ré, e esse Rézinho liga com o Dó. Vamos tocar esse Dó com o dedinho dois, tá? Para ligar. E este Si, vamos tocar com o dedo um. Ó a passagem. Para poder ligar. Eu vou tocar o Si e o Sol do baixo, juntinhos. Olha, eu vou ligar tanto o tenor, Dó para o Si, quanto o baixo, Ré para o Sol. Ó. Percebeu? Vou tocar desligado, tenor. Agora, vou desligar o baixo. Percebeu a interrupção do baixo? Errado, nos dois casos. Primeiro, eu desliguei o tenor, depois eu desliguei o baixo. Errado. Nós devemos executar. Tenor ligadinho com o tenor. Baixo ligadinho com baixo. Então, vamos lá? Certo? Então, são estas as dicas. Depois, o hino completo, você deve executar. Eu vou executar só com soprano, tenor e baixo, para você perceber as respirações. Vou executar um trechinho para a gente poder entender as respirações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Você percebeu o baixo que ligou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bons estudos! Até o próximo vídeo!